Os amigos de grau que eu perjo de treta, os amigos de grau que eu perjo de treta Tira do coto e levanta a mão, joga a pistola, passei Vai joga, vai joga, vai joga, vai joga, vai joga, vai joga, vai joga Então joga a pistola e eu to jogo bem Joga da liga que já vem Fui tomando e dando e vai mandar Me lhe te bombarei São três filhos, mani, demigas Já eu vejo no cango, bat me desce, tango Sambi de maio, tango, lá se transforma Joga da liga que já vem Fui tomando e dando e vai mandar Me lhe te bombarei São três filhos, mani, demigas Jero, madero, demigas Mora, fly, fly, fly Já znaju, te hol, tja, e isto Tana, 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 tana Life like, mosh, bec No, gris, vah, uja, go, tic Up, up, confit Bec, willi, ame, ka, po, fit Chala, chala, sero, dola, bill, parmesan Jamu, titele, seco, umina, zelene, lan Trap, mani, tume, nao, capcan Bec, la, maia, zine, tu, pokurif, kak Rea, eu, spen, biede, aki, ban Uma, jai, som, zi, biede, oxan Vranku, shabu, labu, ti, nain Jeba, hoče, zik, nain, kazu, davaj Ja roliu, kakim, il, mamie Bec, lamene, zik, botik Vien, tunami, zmivaje Vsiek, dami, sier, jai, dami Va, gud, safar Ay, laik, kumar Va, gud, safar She, umi, agar Va, gud, safar Ay, laik, kumar Va, gud, safar She, umi, agar Se, kada, jak, safar Užda, maia, jai, takvi, barman, dar Sali, tim, amera Sali, tre' svilu, mani, dimine Estou te lembrando daima Otra coisa, novo Ciclonex